Tô em vantagem, mas não muita. Preciso avançar. Agora usa a tirolesa, forasteira, e desce até o vale. Agora está perto. Quase lá. Ai deus, vamos embora. Certo, agora o desafio final. Desafio final. Desafio final. Desafio final é um tirante. Tem coisa errada. Desafio final. Se eu detonar isso aqui, eu sei que você faz estrago, mano. Desafio final. Aê. Meu deus, mano. Não, Calil. Não, não. 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 Ja. Tá bom, galera, mas tá bom. Já deu. Você é louco. Galera, é sucesso, time. Eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Sai, louco. Peraí, galera, peraí, galera. Dá o bracinho, dá a vacina, vacina no bracinho. Bracinho, caramba. Vacina no bracinho. Bracinho. Pô, explode logo, mano. Tá louco. Esse aí não gosta de vacina, não, galera. Ainda erro, mano. Explode, desgraça. Barriguinha. Aí. Tudo nosso, gente. Tudo nosso. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Tomou a vacininha. Tomou a vacininha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.